A maioria dos americanos não sabe se está consumindo demasiado sódio na sua alimentação e muitos não querem saber. O Conselho Internacional de Informação Alimentar descobriu que 70% dos 1.003 adultos entrevistados não sabiam quais as diretrizes alimentares relativas ao sódio. 59% não estavam preocupados com a sua ingestão de sódio, apesar da maioria dos americanos consumirem o dobro de sódio recomendado. Isso é fato, mas há esperança. Tente reduzir a sua ingestão diária para menos 2,3 miligramas de sódio ou para menos de 1,5 miligramas se tiver acima dos 51 anos, sofrer de hipertensão, doenças renais ou diabetes. A boa notícia é que o gosto do sal é adquirido, cortando gradualmente os alimentos processados e no sal que põe na comida, as suas papilas gustativas vão se ajustar assim como a sua pressão arterial.